Te fazer cair pra ele foi fácil Te fazer machucar nessa batalha Rebiay decanta pra ele foi fácil Difícil pra ele vai ser convencer alguém Rebiay decanta A qual o Senhor já amassou Difícil pra ele vai ser Rebiay decanta Trabalhar no coração Que o Senhor já quebrantou Uremanabai decouva Eu estou te chamando a abrir os teus olhos Espirituais A você ter discernimento Olha só Elias Acaba de ser usado por Deus Num monte onde quatrocentos Profetas de Baal morrem Onde o nome do Senhor é exaltado Mas no momento que Jezabel Fala que no outro dia Rebiay decanta o mesmo Será feito com ele, ele está cansado Orecalabá decanta O que o inimigo vai fazer Além de tentar te derrubar Oprimir a tua mente Te desacreditar Te desanimar Zombar de você Não tem coisa que dói mais do que você está ali E alguém está zombando da sua fé E alguém está zombando do teu chamado E calabá e decanta Talvez você quer até levantar Quer fazer alguma coisa Mas ele chega e quer te impossibilitar A rainha Esther Era aquela qual o Senhor separou Pra um tempo Se levantar E agir Só que ela sabia Que se ela fosse lá Ela poderia ser morta Ela olha pra ela Como ser humana Como carne E se vê impossibilitada De ir na presença do rei Porque não podia Sansão está ali Querendo fazer alguma coisa Só que ele está cego E está amarrado algumas colunas Porque o inimigo quer nos impossibilitar E as vezes nós ficamos realmente desentregues Aquela enfermidade E dizemos que não podemos As vezes nós ficamos realmente entregues Elebiar e decanta a chuva E dizemos que nós não podemos sair É verdade Deus Aleluia Quanto o inimigo tem trabalhado no nosso meio Quanto que o inimigo tem trabalhado E não estamos percebendo E não observando Que só há um lugar pra sair nesse poço Que é pro alto Olhando pro alto Eu entendo que toda ação no mundo natural Tem uma reação no mundo espiritual O momento que você decide reagir É o momento que Deus começa a trabalhar O inimigo pode até tentar te fazer cair O inimigo pode até tentar te fazer parar Ele pode trabalhar na sua mente Mas a partir do momento que você reage O céu começa a trabalhar ao seu favor É verdade A partir do momento que você se levanta Os anjos E começam a trabalhar e começam a operar Aleluia Esté, mas como que eu faço Vai se arrastando Esté, mas eu não tenho força Rebiar e decanta Só chora Calabade Rebiar e decanta Esté, mas eu não tenho ânimo Rebiar e decanta Só louva Chebei Calabade Decanta Mas é tempo de se levantar Mas é tempo de reagir Mas é tempo de se despertar Para aquilo que o Senhor quer fazer Lamentações Põe a boca no pó Talvez ainda haja esperança Você não vai desistir Sabendo que Deus já te deu esperança Você não vai desistir Sabendo que Deus já prometeu E quando Ele promete Ele cumpre Quando aquela viúva ficou Sem esperança Quando o cobrador chegou na sua porta Dizendo que iria levar os seus filhos Ela simplesmente vai até um profeta A qual o profeta manda ela buscar Vazília em todos os lugares Para que fosse cheio de azeite O pouquinho de azeite que ela ainda tinha Eu vejo uma mulher Que não tem expectativa de vida Que não tem saída Mas que se levantou Para buscar ajuda Para um homem de Deus Eu vejo Ana Mesmo recebendo crítica Mesmo sendo zombada Ela não ficou em casa Mas ela foi ao templo Ela foi orar Ela foi oferecer seu sacrifício E ela foi clamar ao Senhor Ela já não tinha mais palavras Mas ela tinha lágrimas Ela teve reação no mundo natural E no mundo espiritual Ela alcançou misericórdia Ela foi da parte do Senhor Glória a Deus 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 Mas Elias não teve forças Mas Elias Deitou debaixo De uma árvore E disse Senhor pode me matar Porque nem sempre A gente vai ter essa força Porque nem sempre A gente vai ter essa garra De se levantar Mas nos momentos Que a gente não conseguir Nos momentos Que a gente se sentir cansado Remanabai decanta Se no teu coração Você não negar o seu Deus Se no teu coração Rebialabai decanta Aquela chama Remanai decanta Ainda arder em ti O Senhor envia anjo Ao teu encontro Glória a Deus Envia anjo Com a resposta Que tu precisa Elias estava ali Querendo morrer Por ele Ele não tinha força Para ir buscar Por ele Ele não tinha força Remanaias Para ir no lugar Do milagre Mas Deus está olhando Para Elias E está dizendo Mas eu já tenho Um compromisso contigo Mas eu já tenho Uma aliança contigo Mas eu já tenho Algo contigo E passe céus e terras A minha palavra Remanaias Não há de passar Elias É por isso Que eu vou Ao teu encontro Elias É por isso Que eu envio O anjo da resposta Com aquilo Que você necessita Mas de você Eu não abro mão Elias Então come Se alimenta Porque a caminhada Ainda é longa Ele está dizendo Elias Pode ir ebiar E decanta Descansar E comer aí Porque você vai Se levantar Lá estava aquele coxo Aquele paralítico No tanque de Bethesda Querendo poder Entrar dentro Daquelas águas Para ser curado E não tinha um amigo Para poder levar ele Não tinha ninguém Que se compadecesse dele Porque cada um Cuidava de si Mas aquele homem Que também não conseguia Se levantar Aquele homem Que não conseguia Ir em busca Do milagre Jesus chega Diante dele E repiai E decanta E diz Levanta tua cama E anda Emanabai E decomba Levanta-te Emanabai E decanta E anda Deus quer que nós Venhamos nos levantar Emanabai Emanabai Se você não Até agora Não se despertou Para ir atrás De um homem De uma mulher De Deus Se você Emanabai E decanta Até agora Não procurou Um profeta Elia Se você Até agora Não encontrou O caminho Uma direção Emanabai E decanta Do tempo Assim como Ana Eleba E decou Alamanabai E decanta O Senhor Vai te encontrar Na caverna O Senhor Vai te encontrar Na tua zona De conforto O Senhor Vai te encontrar Aonde você Parou E decanta Aleluia Aleluia Para você Se levantar De novo Para você Continuar A jornada Novamente Aleluia Porque você Está olhando E perguntando Como Porque tem Pessoas Que olham Para você E está dizendo Olha lá Parou Olha lá Era assim 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 Olha a maneira Que está agora Deus está dizendo Os comentários Não vão te parar Oremanabai E decanta Os coxichos Não vão te parar Xerebalai E decanta Porque eu estou Te levantando Para algo Tão grande Elemanai E decanta Que tem conversinha Emanai E decanta Que não vai se estabelecer Eu estou te levantando Para algo Tão grandioso Erepiai E decanta Que quem tenta Te envergonhar Será envergonhado Eu estou te levantando Para algo Tão grande Emanabai E decanta Que só lá na frente Você vai entender Porque que as tentativas As investidas O inimigo Foi tão grande Emanai E decanta Para te fazer parar Para te fazer frustrar Xemele Calabai E decanta E decanta E decanta Obrigado.